A Tempos Eu ando me sentindo Como uma mosca de barra Igual a risco das medalhas Só bebo e expir nunca Sempre na penula E eu lanço a cara com Whisky de segunda E pelo amanhã ressaca É um ridículo final Baby, essa solidão E não ainda vi Consome Corri com uma mulher Que nem sabe o meu nome Levou o meu dinheiro E o último cigarro Escreveu com batom no espelho Tchau, otário E na segunda-feira Eu acordo mal Eu me arrasto pro trabalho Como se fosse pra cruz Meu Deus, o que seria de mim Sem o escritor? Gustavo Faria, senhoras e senhores E na segunda-feira Viva essa solidão Ainda vi Consome Dormi com uma mulher Que nem sabe o meu nome Levou o meu dinheiro E o último cigarro Recebeu com batom no espelho Tchau, Otário! Toda segunda-feira Eu acordo mal Eu me arrasto pro trabalho Como se parte pra cruz Meu Deus, o que seria de mim Sem o Esquerda? Sem o Esquerda Sem o Whisky 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 É isso aí Queim o Whisky Sem o Whisky Psílic